Beijo, 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 beijo Como é que é, Nicole? A musiquinha do carrossel? Beijo, beijo, beijo Canta Vai que nesse carrossel Hoje mando voz, conta dela, quase eu Não, a do beijo Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Todo dia tem um beijo Na televisão O galão beija a mocinha A netinha, o popô A mamãe beija o bebê Beijando o popô Beijo, beijo Também desejo beijar Tem um beijo, beijo, toquinha Um beijo tambor Quando a chuva tá caindo Um beijo molhado Será que tem beijo ruim? Não sei Será que tem beijo de dor? Não, não sei Beijo, 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 beijo Beijo, 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 beijo Beijo, beijar É tão bom Muito bem Eu sou sãdo Dau Tchau, tchau.